Eu estou no stand da Nufarm, eu vou conversar com o Glauber, que vai me falar sobre um herbicida que controla plantas daninhas, presente aqui no Rio Grande do Sul. Me conta um pouco desse herbicida crucial. O herbicida crucial é uma inovação da empresa Nufarm, pelo seu diferencial em relação à formulação. É o glifosato mais concentrado de formulação líquida hoje do mercado. Ele apresenta duplo sal, que é uma exclusividade da Nufarm, que tem o sal potássio e o sal isopropilamina em sua formulação. Esses benefícios de formulação e duplo sal trazem uma tranquilidade ao produtor pela sua rápida velocidade de absorção, translocação e controle das ervas daninhas presentes nas lavouras dos produtores. Vocês também estão apresentando aqui para a região sul, na Expo Direto Cotrejá, o Zetamax. O que ele tem em diferencial, como ele ajuda o produtor rural? O herbicida Zetamax é um herbicida pré-emergente, que é uma necessidade que cada vez está presente nas lavouras dos produtores. É um herbicida que é aplicado próximo ou no dia da semeadura da planta de soja, que vai me trazer um residual de sementeira, então um controle pré-emergente das ervas daninhas. O seu principal benefício em relação aos demais padrões do mercado é que ele tem um amplo espectro de controle, então trazendo o controle de folhas largas e folhas estreitas. É um controle com excelência na planta de buva, nos capins, por exemplo, capim amargoso, que está começando a entrar aqui no nosso estado, mas principalmente capim pé de galinha, trapoeraba, poaia branca. A questão dos demais capins que vão me trazer, então, um controle efetivo em pré-emergência e a soja se desenvolver no limpo, que é um preceito importante para um bom desenvolvimento da planta de soja, que não tem, então, um mato de competição das plantas daninhas para manter o teto produtivo. Galabra, falando um pouquinho da participação de vocês aqui na Expo Direto Cotrijal, durante o evento vocês têm um roteiro técnico para apresentar todos esses produtos para o produtor rural visitante que vem aqui no estande? Sim, nós temos parcela, então, mostrando o benefício do Zetamax, uma área de soja com 35 dias de residual, mostrando os benefícios da não presença de mato de competição inicial na área do Zetamax, um levado por de residual, a questão do amplo espectro de controle, que a gente mostra os benefícios tanto em folha larga como folha estreita, a soja se desenvolver no limpo, e os demais produtos, mostrando também a nossa plataforma de tratamento de semente, fungicidas e também o regulador de crescimento. Eu estou no estande de Nado no Farm, eu conversei com o Galber Sturmer e ele é desenvolvimento de produto e mercado. Aline Merladete para o Portal AgroLink.